O grupo de teatro Catarse da cidade de São Paulo se apresentou em Cosmópolis no último sábado, dia 23. A apresentação do grupo fez parte da programação do sétimo festival de inverno de Cosmópolis. A peça apresentada foi uma adaptação do clássico de William Shakespeare, Romeu e Julieta. É uma nova linguagem em relação a Romeu e Julieta, porque ele sai fora dos parâmetros do clássico. A gente resgata toda uma cultura brasileira, música folclórica, serestas, cantigas de roda e até algumas danças folclóricas. A gente tenta colocar a história de Romeu e Julieta como se estivesse acontecendo no Brasil. Na verdade, Romeu e Julieta é uma comédia, então a gente carrega um pouco mais na comédia, não tanto no drama, e traz bastante esse resgate da música popular brasileira e do folclore brasileiro. A gente encaixa uma visão bem brasileira dessa coisa shakespeariana, toda séria, toda rebuscada, e a gente traz uma coisa bem mais leve, o vocal, as músicas, isso que é legal da peça. O público que esteve presente pôde assistir ao mesmo espetáculo apresentado no Festival Internacional de Teatro de Curitiba. Nós fizemos uma adaptação para palco, onde nós fomos para o Festival de Curitiba. E lá teve uma boa aceitação, até porque o trabalho tem essa cara meio de Brasil, e as pessoas ficaram encantadas até pelo perfil do que o trabalho mostrou. e lá teve uma boa aceitação. E onde é essa minha filha? Quem é? Por mim a verificidade, mí統idades, que já chameiça a minha... Você vai escolher umawinning. Não temona me descender's mesduden. N Analytica... N Rocão... eu nem conheço, pois eu já conheço. eu não conheço, mas eu não conheço, Faça a mão novamente! Juliette! Onde você fala essa menina? Oh Juliette! Vamos, querida! Nós estamos no Brasil, lembra, Cosmo? Oh Juliette! O musical de 70 minutos foi apresentado por um grupo de 10 atores e teve um tempo total de preparação de pelo menos dois meses, três vezes por semana. O peso da peça é a parte vocal, então quando você pega um elenco que precisa trabalhar um pouco mais a voz, ele demora mais, mas em torno de dois meses, assim, três vezes por semana. Tem elenco, tem alguns atores também que fazem dois, três personagens, né? Acho que são três ou quatro que são fixos, só os outros mudam de personagem. Então toda essa movimentação, tanto musical quanto cênica, ela demora um pouquinho mais o preparo, mas vale a pena. Tchau! 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 Tchau!